Música Seguindo assim, enquanto isso olha o Pereira jogou na frente, Guilherme e Queras para o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino, Guilherme Queiroz! O Beto dominou, de cabeça baixa tenta ajeitar, rolou no meio, René ajeitou, Guilherme Queiroz dominou, bateu, olha o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Joga ali na direita para o Pereira, Pereira botou na frente, olhou para a área, chegou Guilherme Queiroz no meio, olha o gol! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Por enquanto, só essa alteração, o João Paulo recebeu, Guilherme Queiroz passou, bateu! Gol do Grêmio Novo Horizontino! Pereira, ajeitou o Pereira para o Guilherme Queiroz, mana, mana ali com o Jorge Miguel, ganhou na velocidade Guilherme Queiroz, cara, cara, vai bater, olha o desvio, a bola vai entrando! Gol do Grêmio Novo Horizontino! 37 minutos, segundo tempo, 0x0! Vem o Grêmio Novo Horizontino, Guilherme Queiroz jogou na direita, dominou o Cleo, Cleo domina, volta, Guilherme Queiroz dominou bem, recebeu, bateu! Gol do Grêmio Novo Horizontino, Guilherme Queiroz! Do outro lado, o próprio Lucas, recebe o Lucas, no cruzamento, pro Guilherme Queiroz vai marcar o segundo, bateu! Yeah, cagulo né eeden padurno! G1ta Logo,kea Rusontino, Guilherme Queiroz! G1ta Logo,kea Rusontino, Guilherme Queiroz ganou na velocidade NONTO. premise. Um, tábukou na meditating ciasse de imper didnas round webli. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Guilherme Queiroz, passagem do Lucas Neviton, olhou pra área, rolou atrás, Pereira dominou, parou, buscou o gi. O lateral cobrado pro Guilherme Queiroz, avança, dominou ali o Cléo Silva, tentou o chute e colocou. Cléo Silva no cruzamento na área, vai tentar achar o Guilherme Queiroz, a bola passou dele, mas ele consegue o domínio. Raylan, passagem do Thiago Pereira, dominou, bateu pro gol. Brigou, Thiago Pereira vai receber, posição legal, olha o cruzamento na área, Guilherme Queiroz de cabeça, João Paulo vai fazer a defesa. E 87 reais e 50 centavos. Ótimo público na cidade de Novo Horizonte. Guilherme Queiroz, passagem do Thiago Pereira, arranca pela esquerda, lateral do Grêmio Novo Horizonte. Tempo vai passando, Marcelo Toscano, Guilherme Teixeira, tira a bola dali, o Guilherme Queiroz vai brigar no lance. E a bola tá com o Grêmio Novo Horizonte. Passou no meio de dois, o Guilherme Queiroz vai carregando a bola, tem a chance de fazer mais um, o Grêmio Novo Horizonte, o Guilherme Queiroz enfiou a bola. O risco deixou pro Thiago Pereira, ele chutou pra longe. O jogo segue, falta do Jorge Luiz, cartão amarelo pra ele. Cartão amarelo pro Jorge Luiz. Torcedor pediu, mas ele acabou não marcando. Aqui o Guilherme Queiroz, fez bem a finta, tocou pro Cláudio Silva outra vez pro Guilherme Queiroz. Pode ser uma boa oportunidade pro Pereira, bateu direito pro gol, Roberto fez a defesa. O André Bilinha vai entrar daqui a pouco, experiente André, rodado André Bilinha. Lá vai o Leandrinho, tocando o Leandrinho, tocou no meio, bateu pro gol, é gol, mas... Aqui o Leandrinho recebe outra vez pro Lucas Neventon, o objetivo agora é o Guilherme Queiroz, fez a primeira finta, fez a segunda finta, mas sempre tem dois jogadores em cima dele. O Leandrinho tentou, ele mesmo acaba batendo com muita pressa o lateral, tocando pro Guilherme Queiroz, que mostra habilidade, tocando pro Carlinhos. O Grêmio Novo Horizontino tentando chegar aí nesse final de jogo, recebeu ali o Guilherme Queiroz, foi limpando, carregou, ninguém aproximou ele, mas ele conseguiu achar. Pra equipe do Grêmio Novo Horizontino. Aqui vai o Grêmio, do jeito que ele gosta é o Guilherme Queiroz, com velocidade, fez a finta do primeiro, fez a finta do segundo, tocou atrás pro Pereira, vai bater, pro gol. Carlinhos tentou o lançamento lá do outro lado pro Guilherme Queiroz, a bola chegou pra ele, lá vai o Guilherme Queiroz, tem a marcação do Tauan, um pouco mais atrás pro Carlinhos, fez a finta, no primeiro, no segundo, outra vez, pro Guilherme Queiroz, pra Lucas, pode ser agora, Lucas tentou, bateu pro Guilherme Queiroz. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O Cleo domina, tentou o cruzamento, bola aberta, tentou o toque de cabeça. Guilherme Queiroz botou na frente, ganhou na velocidade ali do Russo, ajeitou na direita para o Lucas Neviton, tentou o cruzamento de primeira, a bola bate na marcação. Voltou para o Lucas Neviton, ele deixou ali com o Guilherme Queiroz. Lucas Neviton... Guilherme Queiroz passa ali pela marcação do Hélder. Lançamento para o Guilherme Queiroz, ele domina de costas ali para a marcação, tenta proteger ali a bola. Deda, joga bem ali o dedo para o Guilherme Queiroz, domina pela lateral. Carlinhos, novamente ali o Guilherme Queiroz, foi tocado ali pelo Marcos. E busca, claro, uma vitória hoje para chegar na pontuação que busca. Olha o Guilherme Queiroz, fazendo bem uma boa movimentação, tocando a bola para o Pereira. Pereira voltou para o Guilherme Queiroz, tocando a bola para o Railan. Voltando outra vez para o Lucas, no meio agora para o Guilherme Queiroz. Fez boa jogada para o Railan, apareceu, o Railan bateu. Sai do gol, tira de soco. O Guilherme Queiroz protege, passagem do João Paulo pela esquerda. Bola para ele, ele vai chegar, o Cleo Silva pede no meio. Lança... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti